Nós estamos aqui no município de Água Fria, fazendo o agendamento para o atendimento das pessoas que vão passar pela consulta oftalmológica na quinta-feira da semana que vem, dia 9. As pessoas vão ser encaminhadas para estar passando pelo médico. E em casos de cirurgia, pterídeo, catarata, o médico vai estar encaminhando essas pessoas para estar fazendo essas cirurgias. Vai ter casos também de pessoas que vão precisar de uso de óculos, colírio, que o médico também vai estar receitando. São as vagas limitadas, são 400 vagas, onde nós já agendamos quase 200 pessoas. Hoje também tem um número alto de pessoas aqui. Todas as pessoas vão ser agendadas para essa consulta dia 8, cada um no seu horário, marcado, não é por ordem de chegada. A gente já agenda essas pessoas de acordo com a agenda dos especialistas que vai estar atendendo aqui, dia 9. A partir de que horário dia 9, Jéssica? A partir das 8 horas. Só atenderá quem está fazendo esse processo seletivo agora, né? Isso. Todas as pessoas agendadas aqui ontem e hoje vão ser atendidas. Aí só consegue atender quem passar por esse procedimento de cirurgia. Esse procedimento é pago, Jéssica? Não. Totalmente gratuito, graças à parceria do projeto com a Prefeitura da Cidade e juntamente com a Secretaria de Saúde. Obrigado. De nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí